Levítico capítulo 22 versículo 1 ao versículo 16 A lei acerca de comer coisas santas Depois falou o Senhor a Moisés dizendo Diz Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel Que a mim me santificam para que não profanem o nome da minha santidade Eu sou o Senhor Diz-lhes todo homem que entre as vossas gerações de toda a vossa semente Se chegar as coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor Tendo sobre si a sua imundícia Aquela alma será estipada de diante de minha face Eu sou o Senhor Ninguém da semente de Arão que for leproso Ou tiver fluxo comerá das coisas santas até que seja limpo Como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver Ou aquele que sair a semente da cópula Ou qualquer que tocar algum réptil pelo que se fez imundo Ou algum homem pelo que se fez imundo segundo toda a sua imundícia O homem que o tocar será imundo até a tarde Não comerá das coisas santas Mas banhará sua carne em água E havendo-se o sol já posto Então será limpo e depois comerá das coisas santas Porque este é o seu pão O corpo morto e o dilacerado não comerá para ir nele se não contaminar Eu sou o Senhor Guardarão, pois, o meu mandamento Para que por isso não o levem em pecado E morram nele, havendo-o profanado Eu sou o Senhor que os santifico Também nenhum estranho comerá das coisas santas Nem o hóspede do sacerdote Nem o jornaleiro comerão das coisas santas Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro Aquela comerá delas e o nascido na sua casa Estes comerão do seu pão E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho Ela não comerá da oferta movida das coisas santas Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada E não tiver semente E se houver tornada a casa de seu pai Como na sua mocidade do pão do seu pai comerá Mas nenhum estranho comerá dele E quando alguém por erro comer a coisa santa sobre ela Acrescentará seu quinto E o dará ao sacerdote com a coisa santa Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel Que oferecem ao Senhor Nem os farão Nem os farão levar a iniquidade da culpa Comendo as suas coisas santas Pois eu sou o Senhor que os santifico Fim desta sessão Versículo 1 ao 16 do capítulo 22 do Levítico Tchau, tchau 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 Tchau